Glorioso Marte Glorioso Marte, São Sebastião, dai aos teus devotos, vive proteção. Por nós intercede, junto ao bom Senhor, que salva seu povo em qualquer horror. Glorioso Marte, São Sebastião. Dai aos teus devotos, vive proteção. Glorioso Marte, São Sebastião. Dai aos teus devotos, vive proteção. A peste, o flagelo, a fome e a guerra. Por tua vontade, afasta da terra. Glorioso Marte, São Sebastião. Dai aos teus devotos, vive proteção. Glorioso Marte, São Sebastião. Dai aos teus devotos, vive proteção. Que assim preservados, que assim preservados, possamos viver. Traz seu santo nome, sempre bem dizer. Glorioso Marte, São Sebastião. Glorioso Marte, São Sebastião. Glorioso Marte, São Sebastião. Glorioso Marte, São Sebastião. Glorioso Marte, São Sebastião.